Pouquíssimo foram o que conseguiram marcar o Garrinche. Desde garoto, sempre tive o hábito de partir pra cima do adversário. E eu me espelhei muito no Garrinche. Assisti como dez vezes mais ou menos o filme do Garrinche. Hoje em dia é muito difícil dar esse díblis, mas eram díblis desconcertantes. E eu sou fã desses díblis. O Garrinche era demais, né? Ele era o Charles Chaplin do futebol. Ele fazia aquilo e não queria humilhar, mas o dribleiro era humilhante. Para o adversário humilhante, às vezes saía catando tostão, esparramava no chão. Luto, às vezes ele chegava, ele driblava tanto e gostava de driblar tanto. Às vezes eu acho que ele tinha mais prazer em driblar do que em fazer um gol, né? Ah, assim, ele preferia dar um drible... Houve um treinamento no Botafogo, do Zezé Moreira, que era o treinador. Isso foi muito comentado, até, como gozação. O Zezé botava uma cadeira pra ele driblar e bater no gol. Ele dribrava a cadeira e voltava pra driblar outra vez. Aí ia, sabe? E o Zezé ficava louco da vida com ele, né? Porque ele não fazia normal. Queria meter a bola embaixo da cadeira. Como é que era? Fazia um negócio desse. Durante grande parte da vida dele, ele era praticamente ingovernável. Só fazia o que queria. Não havia concentração capaz de prender o Garrincha. Não havia um treinador capaz de dar uma instrução pra ele que ele seguisse. Quer dizer, nesse sentido, ele era talvez o homem mais livre do mundo, né? Não havia mulher que o prendesse também, até a Elza Soares, evidentemente. E mesmo assim, ele também dava os seus escapulidos com muita frequência. O Garrincha era um jogador que você gritava e ele só disse, sim, tá bem, tá bem, tá bem. Mas continuava a fazer a mesma coisa. E às vezes pedia, pô, volta um pouco, pô, dá uma colher de chá pra gente e tal. E que nada, ele perdia e parava. E a gente que tinha que consertar a jogada. Ele não tinha treino, não tinha jogo. A pelada também era igual pra ele. O negócio dele era a bola e ele queria se distrair. Então ele queria buscar um cara pra distrair. Pra poder ele ter a bola e passar pelo cara. Um João. É, tinha que ter um João perto dele. Olha, você sabe que tem um jogo que eu sempre, eu recordo bem, e eu conto sempre pros amigos meus, quando eu, quando eu tô assim, contando coisas de futebol, que é a coisa mais difícil de falar em futebol. Mas então, foi na Itália, quando eu não era reserva do Joel. E nós jogamos na Itália, fizemos um jogo, um jogo treino, vamos dizer assim, contra o time do Milan, me parece, naquela época. Mas o time deles era bom. E eu entrei no segundo tempo. Eu entrei bem mesmo, mandando o braço anel. E o Didi me lançou uma bola, que eu entrei, dibriu o beck, dibriu o outro beck, dibriu o goleiro. E fiquei esperando dentro do gol, que o goleiro viesse novamente pra me apanhar a bola. E ele não veio, não com raiva, eu digo raiva assim, porque ele não veio. Então eu chutei a bola em cima, quase perto da trave, mas na rede. E aparei com a mão e fiquei olhando pra ele. Quer dizer, é abuso meu, né? A rede é o tico-tico do fubá. Né? Tico-tico lá, tico-ticá, né? Tico-tico lá, tico-tico lá, tico-tico lá.